Olá, olá pessoal, aqui do meu canal, Fábio Brasil Aurico, um milhão de ajudar um milhão, que é o novo nome deste canal, e desculpa por não ter feito vídeos aqui neste canal, tenho estado mais concentrado no meu outro canal em inglês, porque pronto, tenho estado focada em marketing de afiliado, e é isso que tenho feito ultimamente, nos últimos 7 meses, e tenho tido bastante sucesso na internet, a ganhar dinheiro através da internet, ajudando outras pessoas a nível mundial, tenho uma equipa de pessoas, tenho pessoas na Inglaterra, na Alemanha, na Índia, na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos, no Brasil, é uma equipa de pessoas que trabalham comigo e que estou-lhes a ajudar, e é isso que eu tenho feito, mas vou passar a fazer mais vídeos aqui no meu canal, porque pronto, agora eu comprei uma câmera totalmente nova, profissional, também tenho aqui a luz profissional, e aqui em cima tem um microfone, não se conseguem ver, mas um microfone também profissional para o som ser bom, e então vou fazer mais vídeos aqui para este canal, também vou-vos ajudar em português a ganhar dinheiro na internet, e é esse também o meu objetivo aqui neste canal, e continuando a fazer os meus vídeos como sempre fiz, na natureza, apreciando o momento e a estar no presente, que é o único momento que nós temos, não é? O agora. Estou verdadeiramente grato por ter este canal e por crescer este canal, penso que faças um like, subscrevas, e para receber mais vídeos que eu vou fazendo, e ah, esta só essa mensagem que eu te queria deixar, brevemente vou fazer mais vídeos aqui, neste canal, fica atento, vou ter boas novidades para ti, que tenhas uma boa semana em paz, acredita sempre em ti, fica bem, e até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho